O que o seu pet pode ou não pode comer? O seu pet pode ou não pode comer, cabaxi? É abacaxi, amor. Ah, tá. Nossa, que grande. Não, não pode. Não pode, panqueca. Porque o abacaxi é ácido e a acidez faz mal pro estômago dos seus pets. Nossa, que cabacaxi grande.